Já dei três, já dei quatro, já dei cinco, já dei seis, já dei sete, já dei oito, já dei nove, já dei dez, já pegou os outros, e eu sou gay, eu sou gay, tu é gay quando quer? Eu sou gay mesmo as vezes. Como? Mentira, velho, mentira! Mogolog do caralho, porra! Boa, uof, uof, uof. Que é isso, satanás? Mentira, servem, porra! Meu coração tá leco, porra, tô tomando isso aqui, porra! Nome de Jesus é novo, nome de Deus, porra, por favor! Nome de Jesus Cristo, porra, que medo do satanás, sai daí, porra! Tenta o meu coleiro aqui, pra ver se enxerga melhor, tá ruim não. Caralho, eu vou dar latir, eu vou dar no Grayskaw! Relaxa. Ai, é muito bom. No, ai não, tá demais. O que é isso, filho? Não é possível, não. Não é possível isso, não. Ai, caralho! Tem algumas drogas que colocam no cu, porra. What the f... Sabia não? É, ganhei de rapa ali. Enfiei logo dois. Pum! A gente foi nindo! Eita vai! Haha! Hahahaha! Hahaha! 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 Aí é foda. Tu é mongoroide? É, eu não academia. Eu que é, monoroide. Tu que é! Vou me curando, Sabersślę, um segura. Relaxa. Relaxa! Relaxa, relaxa.. Relaxa... Ahahaha Essa foi A auto maluco Relaxa matei um Matei Matei sim Não recarrega minha arma Morri Meu Deus morrendo em três dois um zero noção de tempo-espaço é dentre outros vamos matar esses malucos em tu tem mandagem que é isso o cara tá sentindo se quiser me curar eu aceito tá cadê o mogão E aí O que é isso? 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 E atira ai, Mogoloi! Agora! Já vi, na minha frente, ai Deus Porra! Tem 4, tem 4 4, 4 na minha frente É tudo China velho Puta que pariu É China Olha o gajo Caralho Derrubei um Mano! Mata tu chefe Pega no inimigo Pega no inimigo Não aguento não, Cabrinha Tem muita gente Não, se você tem jogo Isso cara! 1x40, que porra é essa? Mata, mata! Ai meu diabo Mata essa porra, para ai Eita, cai! Não, não, não! Corre, corre, corre Agora bora, agora bora E olha Mata tudinho, mata tudinho Ah, só precisa de bala Ainda dá um clipe de novo galera E o Oscar vai para... Vou ligar para o Habibs, bora. Boa, deixa eu dizer a vocês aqui o que é que eu liguei. Olha o Habibs aí, como é que tá atendendo? Oi, meus amores, não foi dessa vez. Mas olha só, continua tentando, tá bom? Aqui lembrando, é só durante o programa. Um beijo, tô esperando. Agora o cara tem que ter sorte para ligar para o Habibs. Aí eu dei o caralho mesmo. Aí fudeu, porra. Manda outro aí, pô. Tá tomando culpa. Tô passando mal também, quem já viu isso? Eu tô ligando, olha o cara, velho. Não foi dessa vez. Como é que é, pô? Aí me trollaram, né? Eu sou um mongoloide, velho. Ai, toma no cu, porra. Vocês são mongoloide, pô. Passa o número direito aí, porra. Por isso, né? Achei estranho também. Cara, vou pagar isso aqui, hein, bro. Brother, vou pagar isso aqui, bro. Meu editor, aquele óculosinho lá. Tchau, tchau.